Começou. Bom dia, dá bom dia seus amigos. Bom dia! Hoje? Hoje vamos fazer um... Hoje vamos ter um ataque ninja. Joga pra lá. Vamos fazer um ataque giratório. Vamos fazer um ataque giratório de uma vez, né mãe? É, porque você não acaba o tempo aqui. Quase jogando pra lá. Deixa eu virar aqui. Deixa eu fazer aqui. Isso aí ficou ótimo. Pode jogar. Cuidado comigo. Ataque giratório. Ataque giratório. Desperda, pessoal. Gostou, mãe? Gostei, muito bem. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.